Olá, pessoal. Boa tarde para todos. Estamos voltando aqui com o nosso painel da empregabilidade na saúde. E, a exemplo do período da manhã, onde nós tivemos algumas palestras com duplas ou trios, agora, no período da tarde, a gente vai ter também três palestras com profissionais de áreas variadas. No período da manhã, o nosso painel de empregabilidade centrou-se nas habilidades técnicas, aquilo que a gente chama de hard skills, ou seja, nós trouxemos aqui para debater com vocês, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e eles falaram das tendências profissionais de cada área e disseram também para a gente como é que a gente pode melhorar as nossas qualidades técnicas para se tornar empregável, porque o nosso painel fala de empregabilidade e, de forma muito simples e muito direta, empregabilidade é a sua capacidade de manter-se empregado. A gente discutiu isso ao longo da manhã, com várias nuances, com várias observações a respeito disso, e a gente chegou à conclusão de que, para a empregabilidade, nós precisamos de ferramentas que são técnicas, ou hard skills, e ferramentas comportamentais, que são as soft skills. E a partir desse horário da tarde, nós vamos discutir as soft skills com os vários grupos que vão aparecer aqui, e daqui a pouco eu já vou chamar a primeira dupla para falar de um tema muito, muito, muito importante, que às vezes a gente negligencia, mas a gente vai falar sobre felicidade, sobre felicidade e sobre propósito na nossa vida, no ambiente de trabalho. Então, daqui a pouco eu chamo os nossos dois palestrantes. Antes, eu só queria deixar aqui registrado, mais uma vez, os apoios que nós temos para a realização deste nosso painel de empregabilidade em saúde. Nós temos apoios dos conselhos regionais de farmácia do estado do Rio de Janeiro, do estado do Espírito Santo e do estado do Mato Grosso do Sul. Nós temos apoio dos conselhos regionais de enfermagem, dos Florens, do Amapá, de São Paulo e do Espírito Santo também. Nós temos apoio dos crefitos, dos conselhos regionais de fisioterapia e terapeutas ocupacionais da Bahia, do Piauí e do Mato Grosso do Sul. E temos o apoio também dos conselhos regionais de biomedicina da região norte, do CRBM4 e do Paraná, que é o CRBM6. Nós tivemos ao longo da manhã vários palestrantes que são diretores desses conselhos de enfermagem, de farmácia, de fisioterapia, de biomedicina. Tivemos professores, coordenadores de cursos, profissionais que atuam no serviço público e no serviço privado, com vasta experiência. Eles trouxeram muita coisa bacana pra gente. Assim como a gente tem agora, nesse período da tarde, profissionais também com vasta experiência na questão da formação humana, na questão da empregabilidade, em que se refere às soft skills. Profissionais de recursos humanos, gente da área de empresas multinacionais, de hospitais. Enfim, vai ser uma tarde muito, muito, muito rica pra todos nós. Então, pra quem ainda não conhece, nós somos o Instituto Rios Educação. Nós estamos realizando esse painel, painel da empregabilidade em saúde, porque um dos objetivos do Instituto Rios é justamente levar pra estudantes e profissionais aquilo que a gente entende como sendo a capacitação pra que ele atue no mercado de trabalho de forma mais adequada, mais exolutiva, mais completa. Nós temos, entre outras atividades, a criação de cursos, cursos rápidos. Estamos trabalhando nos cursos de pós-graduação. Temos os eventos gratuitos, como estamos fazendo esse agora, esse painel da empregabilidade. Enfim, a Rios Educação também presta consultoria, assessoria. E esse momento, a gente entende como sendo uma consultoria que a gente está promovendo pra todos os nossos ouvintes. A gente queria agradecer muito a participação de todos os nossos palestrantes. Todos eles são voluntários, gente. Todo esse trabalho é feito à base de voluntários. Então, o pessoal está aqui dividindo as experiências com vocês de forma absolutamente gratuita. Ok? E vamos aproveitar o máximo que a gente tem. Veja, a gente começa agora nosso primeiro painel do período da tarde. O painel chama-se Felicidade e Propósito no Ambiente de Trabalho. E eu já vou, sem me alongar muito, chamar os nossos dois palestrantes pra que eles assumam a palestra a partir de agora. Eu queria chamar aqui a Chiles de Oliveira, que é professora, é coach. A Chiles é da área de comunicação e marketing. Então, a experiência dela é muito interessante, é muito bacana. Acho que vocês vão adorar. Chiles fala sobre felicidade. Olha, isso é muito interessante. E nós vamos chamar também um engenheiro civil. Ora, não é da área de saúde? Não. Não, é um engenheiro civil. É um engenheiro civil que também é coach. E eu vou deixar, o Nivaldo Santos, eu vou deixar que ele se apresente e ele diga por que ele está enveredando também por essa área. Por que ele vem aqui falar conosco sobre propósito, sobre felicidade, pra que vocês vejam. E tirem as suas conclusões. Então, é possível ser feliz no ambiente do trabalho? Bom, Chiles, Nivaldo, por gentileza. Chiles, seu microfone, por favor. Abre o seu microfone, Chiles. Deixa eu abrir, ótimo. Muito obrigada, Francisco, por esse convite tão cheio de propósito, que é o trabalho da Rios, pra gente falar, então, sobre esse tema de é possível ser feliz no trabalho? É possível viver de propósito e ser bem remunerado? O propósito parece que é algo da moda, né? Todo mundo está falando sobre propósito, mas, na verdade, ele é filosófico, né? Ele é estudado pela economia, ele é estudado pela psicologia positiva, ele é a base da psicologia positiva, é um dos pilares da psicologia positiva, que é o meu objeto de estudo, é por onde eu tenho, nos últimos anos, mergulhado de cabeça e experimentado, vivenciado na prática, como é viver uma vida com propósito, trazendo aí uma felicidade mais duradoura. Eu falo que trabalhar com propósito, que nos aproxima da felicidade, que é a busca de todo ser humano, né? Já dizia Aristóteles, que a busca de todo ser humano é viver uma vida feliz. E como que a gente pode viver uma vida feliz? Colocando as nossas virtudes em ação. E o propósito também tem a ver com isso. Quando a gente coloca os nossos dons e talentos em ação. Mas não em ação, pra a nossa realização única, né? A autorrealização, ela é muito importante, ela acontece quando a gente vive o propósito. Mas propósito tem a ver com algo que você transborda, com algo que vai além do ego, que vai pra um eco, pra um ecossistema. Esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho com propósito. Que é impactar pessoas, levando informação qualificada por meio de vários especialistas, que já se apresentaram de manhã e que vão se apresentar agora. Então, eu resumiria numa palavra, mas a gente vai discorrer sobre isso, que é fazer o bem com aquilo que você faz bem. Fazer o bem com aquilo que você faz bem, né? Então, parte de um autoconhecimento, primeiro, saber o que que eu faço bem. E eu gosto muito de uma frase do William Shakespeare, quando ele coloca que o propósito da vida é descobrir o seu presente, o seu gift, a sua essência, e tudo que está dentro de você. E como você utilizar, utilizar pra fazer o bem pra mais pessoas. Então, quando a gente fala de propósito, estou falando desse lugar, que passa pelo Shakespeare, que passa pelo Martin Seligman, que é um dos precursores, a gente chama do pai da psicologia positiva. Ele fala que quem vive uma vida com propósito, vive uma felicidade duradoura. Por isso, essa aproximação de felicidade com propósito, dentro dos estudos da psicologia positiva, o Martin Seligman, ele desenvolveu um acrônomo chamado PERMA, que eu vou falar o I5 pra vocês, né? E um deles é o propósito, é o MIN. Então, emoções positivas, quando você cultiva mais emoções positivas, quando você se nutre de coisas boas, quando você se nutre, inclusive, de um bom sono, de uma boa refeição, de uma boa alimentação, da parte física, né? Mas você também nutre a sua mente, seu coração, com emoções positivas. Ele fala de engajamento, né? Ele fala de relacionamentos nutritivos, ele fala de realização e ele fala de propósito. Então, eu já falei o PERMA, que é esse acrônomo em português mesmo, mas pra vocês verem que dentro dos cinco domínios, tem propósito. E aí, essa frase do Martin Seligman, que fala que quem vive uma vida de propósito, ou com o propósito, vive uma felicidade mais duradoura. Porque ela não é focada apenas no prazer, numa vida prazerosa, mas numa vida significativa. E aí, a gente pode se perguntar, né? Como eu, então, descubro ou revelo o meu propósito? Alguém vai dizer qual é o meu propósito? Não, gente, ninguém tem essa bola mágica. Esse propósito está dentro de nós. Muitas vezes, ele é revelado quando a gente é criança, simplesmente no nosso brincar, né? E eu vou deixar uma pergunta pro Nivaldo responder. Eu vou perguntar pra ele do que ele brincava quando ele era criança, né? Como engenheiro, quero saber aí se tinha já ali dicas, né? Reveladas, digamos assim, com o nosso brincar. Eu brincava de ser professora, gente. Eu tinha uma luzinha verde, giz de cera, né? Eu tinha muitos livros, eu gostava muito de ler. Então, eu brincava de ser professora. Mas, eu não fiz pedagogia, eu não fiz magistério. Eu fui fazer jornalismo, fui fazer comunicação, fui trabalhar no corporativo. Eu fui ter, trabalhei numa empresa de terceiro setor. Depois, eu fui ter um negócio próprio, eu empreendi. E não era nada dentro, né? Assim, nesse empreendimento, foi que eu me senti subvalorizada no sentido de não estar entregando aquilo que eu vim fazer no mundo. E foi num momento de muita tristeza, angústia, insatisfação, ganhando dinheiro insatisfeita, que eu vendi, né? Esse, enfim, esse meu negócio. E fui dar aula, né? Comecei a dar aula em 2007. E foi ali que eu descobri a minha missão, né? Eu trabalhar e ser remunerada com aquilo que eu sabia fazer. E é muito engraçado, porque eu dei uma palestra pra... Eu fiz uma live sobre esse tema e uma das minhas alunas das primeiras turmas falou, nossa, mas como assim? Ela foi uma das minhas professoras, assim, ela falou uma das melhores professoras, palavras dela, mas eu tava começando. Então, o que que isso revela? Uma facilidade? Uma destreza? A gente estuda, a gente aprimora talento, mas a gente vem com um dom, um dom de comunicar, um dom de partilhar, né? Um dom de curar, um dom de cuidar, né? Na área da saúde, as pessoas estão envolvidas, né? Nessa proximidade com o outro. Tem que gostar de gente, gostar de cuidar, né? E isso faz toda a diferença nas relações construídas, né? Entre você profissional e a pessoa que está recebendo. Tem um futurologista britânico chamado Ian Pearson, que ele fala que uma das profissões do futuro é a gente desenvolver a nossa... Uma das profissões, não. Uma das habilidades do futuro é a gente desenvolver a nossa inteligência emocional. E ele fala que muitas profissões, elas deixaram de existir, né? Porque pode ser aí substituída pela automação, digamos assim. Mas ele fala que os enfermeiros, pessoas que cuidam do outro, essa profissão jamais deixará de existir. Então, tudo que está envolvendo cuidar do outro, cuidar de um ecossistema, e com inteligência emocional, e com essas soft skills, que também já foi falado na parte da manhã, e que a gente está falando um pouco disso também, quando fala de felicidade. Felicidade, happiness e skills estão dentro de soft skills, né? Então, tem aí muitas habilidades para a felicidade para a gente desenvolver. E dentro desse trabalho da psicologia positiva, então, tem o propósito, que é o tema aqui, né, da nossa palestra. Eu fui descobrindo o meu, fazendo vários caminhos, inclusive pegando alguns atalhos. Então, tudo bem para você, se você ainda não revelou o seu, ou se você revelou, mas ainda está sentindo que pode expressá-lo da melhor forma, ou de uma forma mais transbordante, digamos assim. Não saber é normal também, né? Tem pessoas que ainda não estão insatisfeitas, não descobriram o porquê estão insatisfeitas. Apenas 34% dos colaboradores trabalham engajados, e já descobriram ou revelaram o seu propósito. Então, como é que a gente, você pode se perguntar, né? Eu não sei como a audiência, né, está, depois a gente vai para a parte de perguntas, mas algumas pessoas já revelaram, outras pessoas fizeram caminhos, né, longos, cheios de atalhos, e revelaram, outras pessoas ainda estão se perguntando, outras pessoas já nasceram, já sabiam o que queriam ser, e trilharam esse caminho como se fosse quase uma linha reta. Eu nasci para ser veterinário, eu nasci para ser engenheiro, eu nasci para ser médico, eu nasci para ser cozinheiro, eu nasci para ser artesão, eu nasci para ser professora, né? Então, algumas pessoas têm essas pistas, que eu digo, né, reveladas ali no brincar, por isso, pais, prestem muita atenção com o que os seus filhos brincam, como eles se divertem, como eles criam, como eles são livres, como eles fazem as coisas com maestria, incentivem isso, criem um ambiente propício para que esses dons sejam cada vez mais trabalhados, né, e assim ele possa seguir servindo, né, propósito tem a ver com servir, com contribuir, com deixar ali a sua marca no mundo. Então, eu acho que nas perguntas a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso, mas eu gostaria de, então, trazer algumas reflexões, né? Será que você está com esse propósito alinhado com o seu trabalho? Antigamente, a gente colocava assim, ah, trabalho, eu não tenho que ser feliz no trabalho, eu tenho só que ser feliz na minha vida pessoal. Só que, gente, não faz mais sentido a gente pensar nessa dicotomia, a gente passa tanto tempo trabalhando, e agora eu trabalho no home office, dentro de casa, se eu não, né, for feliz aqui com o que eu faço, se eu não fizer algo, né, com amor, se eu não trabalhar realmente com aquilo que eu amo, e com aquilo que eu amo, faço o bem, fizer o bem a outra pessoa, qual é o sentido dessa vida, né? Será que é nascer, crescer, pagar boleto, e depois, enfim, né, tem gente, alunos meus falam assim, ah, professora, minha vida é trabalhar e pagar boleto. Mas será que é isso mesmo? Qual o sentido dessa vida para algo maior? Então, o que eu estava falando é que se você ainda não sabe, tudo bem, a maioria das pessoas não sabe, mas é possível ter uma jornada para revelar esse propósito. Às vezes, fazendo um workshop, fazendo reflexões, leituras, ou mesmo fazendo perguntas poderosas para trazer à tona aquilo que você ama fazer. Então, quando o trabalho perde o sentido, e isso é possível de acontecer, né, podemos refletir sobre alguns pontos, né, se você é aquela pessoa que adora sexta-feira, reza para a sexta-feira chegar, se você é aquela pessoa que, né, no domingo fica já estressado, ansioso, porque você nem quer que a segunda chegue, né, se você não é uma pessoa que ama segunda-feira, eu acho que é ponto de reflexões para você fazer, para perguntar a minha vida está tendo sentido? Quero viver uma vida significativa? Como posso fazer isso? E eu acho que o Nivaldo vai trazer aí algumas reflexões importantes, porque ele vai falar do Ikigai, né. Então, mais algumas reflexões para vocês. às vezes a gente está com o nosso propósito, às vezes a gente já sabe o que veio fazer no mundo, às vezes, só uma reflexão, a gente só não está no lugar certo. Por quê? Porque, às vezes, na empresa que a gente está, né, os valores não estão em alinhamento. Então, isso é uma situação, você sabe o seu propósito, às vezes você não está no lugar certo, então pode-se fazer uma transição aí para ir para um outro lugar que seja alinhado com os seus valores. Às vezes, você está na empresa que está alinhada com os seus valores, porém, você não está no lugar certo, não está se sentindo, não está expressando a sua melhor versão, a sua potência, às vezes, é só mudar de local, de lugar, de posição, sabe, é como mexer ali um xadrez, uma peça de xadrez. Aí você assume o seu lugar no mundo e você floresce e você se expressa. Então, às vezes, a empresa é a empresa certa, às vezes, você não está na posição certa, não sei se isso já aconteceu com vocês, se isso já aconteceu comigo, né. Então, outra situação é você realmente não saber ainda o que fazer. E aí, não descobrir o seu propósito, está atrapalhando, está ganhando dinheiro e o que você faz? Você vai fazer essa investigação, né, com bastante amorosidade até você fazer aí uma transição de carreira para trabalhar com o seu propósito ou continuar na empresa e trabalhar com o seu propósito de uma forma voluntária, como hobby. Mas o importante é que aquilo que você ama fazer, aquilo que você veio fazer no mundo esteja acontecendo na sua vida. Você se apropria disso. Isso é muito importante. Então, perguntas, né, você pode pensar, então, como através do meu trabalho atual, eu posso gerar um impacto positivo na vida dessas pessoas que estão ao meu redor? Né, qual é o sentido desse trabalho hoje, atual? E será que ele pode ser um trampolim para o meu propósito de vida? Né, um pouquinho mais para frente? Então, eu vejo que às vezes as pessoas se cansam do tema propósito porque parece que tem que ser uma ditadura do propósito, parece que você tem que chutar o pau da barraca, parece que você tem que ser obrigado, e gente, viver, né, vamos tirar essas amarras das obrigações, a gente não tem que ser obrigada a descobrir o propósito, nem obrigada a ser feliz, a gente só revela o propósito e vive uma jornada com mais felicidade, como a própria frase, né, do Martins Seag, quem vive uma vida de propósito, vive uma vida com a felicidade mais duradoura. Então, eu acho que essas reflexões são importantes para a gente trazer maturidade, ou seja, com a inteligência emocional, trazer uma maturidade emocional para a partir do que a gente sente, a partir daquilo que a gente descobre, né, fazer as mudanças que a gente quer ser no mundo, porque também ninguém é obrigado a ser infeliz, ninguém é obrigado a trabalhar, né, e ser infeliz aonde quer que esteja. Então, eu gostaria de trazer aí essas reflexões. E para revelar o propósito, né, como é que eu faço isso para revelar o meu propósito? Eu vou fazer aqui algumas perguntas para vocês anotarem, tá, e, enfim, existe workshops, existem muitos trabalhos que serem feitos para revelar esse propósito, não é assim, né, passo de mágica, é simples, mas dá trabalho. Agora, as empresas que olham para os seus colaboradores com esse olhar de entrega de alinhamento de valor, né, e as pessoas que vão, né, e revelam, descobrem, enfim, mergulham dentro desse grande universo de investigação que é o nosso coração, e, enfim, conseguem trazer isso para o mundo, elas têm mais longevidade, desenvolvem mais resiliência, desenvolvem mais felicidade, mais autorrealização, se sentem mais autorrealizadas, diminuem estresse, né, diminui burnout, diminui aí os transtornos de ansiedade, então a ciência também comprova que o propósito ajuda na nossa saúde, e a gente está falando aqui de saúde, né, então, quer viver uma vida com mais saúde, com mais bem-estar, com mais felicidade, vamos aí trazer esse gift, esse presente para a vida, né, contribuindo para a vida de mais e mais pessoas, isso traz autorrealização, isso traz satisfação, isso traz sentido, o que é propósito? É trazer sentido para a vida, né, do latim, vem de propostum, que é o propósito, a intenção de fazer algo para o mundo, de viver uma vida plena, feliz, realizada, e não a desistir por inércia, a desistir, né, apenas empurrando a vida com a barriga, a desistir, apenas no piloto automático, fazendo aquilo que as outras pessoas querem que você faça, e não aquilo que você nasceu para ser e para fazer. Eu estou chegando aos meus dois minutinhos finais, e eu queria, então, trazer algumas perguntas para deixar aí na manga, tá, para vocês, caso vocês queiram aí revelar os propósitos, né, de vida. Então, o que que eu amo fazer? O que eu amo fazer? O que eu amo estudar? O que eu perco horas? Gente, se aparece algum documentário, algum livro, algum filme, é ali que eu vou. Isso é um indicativo daquilo que você gosta, ama e entra em flow, né, o que realmente te move, o que, quais são os seus talentos? Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Você está usando eles, né, já, né, e você pode aprimorá-lo cada vez mais, né, que diferença você quer fazer no mundo? Você quer que o mundo te dê as coisas? Você quer também compartilhar, também fazer esse fluxo da abundância, da felicidade, do bem-estar acontecer? O mundo já tem notícia negativa demais, eu sei que vocês da área de saúde vivem um momento de maior estresse possível, né, por causa da pandemia, então, como no cenário de caos eu trago calma, isso vem com a inteligência emocional, isso vem com o sentido, o significado. Para finalizar, no meu último minuto, o Viktor Frankl, Viktor Frankl, que passou, né, por Auschwitz, sobreviveu ao nazismo, ele diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, está difícil para vocês, mas quem está nessa profissão pelo seu porquê vai sair dessa com mais superação, né, você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões, então, o que você decide hoje fazer para que esse nosso mundo feito por cada um de nós seja um mundo melhor, seja você a mudança que você deseja ser, ver no mundo, já disse Gandhi. E com essa frase do Gandhi, eu termino aqui a minha fala, né, para que o Francisco, então, possa nos ensinar aí, também, a revelar o nosso propósito. Bom, eu acho que agora é a minha deixa, né, você me deixou já uma missão aqui, né, mas muito bem, durante o nosso bate-papo, eu, depois eu conto para você, então, quais eram as coisas que eu gostava como criança, tá bom, combinado. Pessoal, boa tarde, eu me chamo Nivaldo, sou engenheiro civil, e, assim, na verdade, acho que na vida não existe coincidências, existem providências. Como engenheiro civil, eu poderia ir para diversas áreas das áreas da engenharia civil, e eu acabei caindo meio de paraquedas na construção, de hospitais. Olha só que coincidência, hoje aqui eu estou batendo um papo com vocês e aprendendo também com vocês. Quantas coisas legais a Shirley e os outros palestrantes durante a manhã trouxeram para a gente. mas, assim, eu participei da obra do Bloco F do Hospital Samaritano, do Bloco E do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, eu fui o coordenador do projeto do acelerador de partículas do Brasil, o Projeto Sirius, que está ajudando muito agora na pesquisa do Covid-19, e atualmente eu estou na obra da Universidade de Medicina do Hospital Albert Einstein, pela Racional Engenharia. Então, de certa forma, eu acabo interagindo muito com esse universo do pessoal da área de saúde. E o meu objetivo aqui é porque o que o propósito tem a ver, então, com o meu dia a dia. Quando a gente fala em empregabilidade, nós estamos falando de diversas competências e uma delas é lidar com a gente e com pessoas. Então, para você entender o outro, primeiro você precisa entender a si mesmo. A primeira liderança que existe não é liderar os outros, a primeira liderança é a liderança de si mesmo. E para que você possa liderar a si próprio, você tem algumas coisas, alguns questionamentos e algumas respostas que você precisa buscar internamente. E é sobre isso, então, que a gente vai falar aqui um pouco. E é um bate-papo, é uma reflexão, acho que bem legal o que a Shirley trouxe sobre felicidade, a pergunta, fazer o bem com aquilo que você faz bem. Isso tem muito a ver com o Ikigai que eu vou falar daqui a pouco. Mas o mais importante, não se desesperem. Eu nasci numa família de nove irmãos, e numa família de nove irmãos você não planeja nada, você simplesmente nasce, e aí você vê o que é que você faz com isso. E aí a gente aprende, na vida a gente não erra, a gente aprende, e às vezes a gente aprende demais. Então, o nosso objetivo aqui não é que você se torne um super-homem ou uma mulher maravilha, não é isso. A gente falha, nós somos humanos, e como humanos, erraremos, mas também aprenderemos. Eu queria trazer aqui uma informação bem legal. em 1900, em 1900, Napoleão Hill, que é considerado o pai do que a gente chama hoje de autoajuda, de toda essa comunidade de vários livros sobre experiências de vida, sobre competências profissionais, ele foi desafiado pelo segundo homem mais rico do mundo, que era a Carneide, e ele financiou Napoleão Hill por 20 anos para que ele pesquisasse e investigasse, e ele falou com 16 mil pessoas. Dentre essas pessoas, ele falou com Henry Ford, com Graham Bell, com Thomas Edison, e com outros presidentes da época. Porque chamava a atenção dele porque algumas pessoas conseguiam ter um, conseguiam uma realização, conseguiam obter sucesso e outras não. E nessa entrevista, Napoleão Hill descobriu ao longo de 20 anos que alguns comportamentos e algumas competências eram comuns nessas pessoas. E a principal delas é que 5% dessas pessoas conseguiam ter um propósito claro, mas era porque eles tinham um objetivo claro, eles sabiam o que queriam. apenas 5%. Tinha um objetivo definido, um propósito. Então aqui eu quero dividir um pouco ao longo do tempo, as coisas foram evoluindo, e eu quero dividir com vocês assim. Primeiro, o propósito como se fosse a sua paixão. O que é que tira você da cama todo dia de manhã? O que é que você gosta de fazer? Como a Shirley disse, a sua essência, o que é natural, qual é o seu talento natural? Então, isso tem a ver com motivação. Olha só essa palavra, motivação. É um motivo que te leva à ação. É uma paixão. Por isso, você se levanta e você trabalha horas e horas a fio em alguma atividade e você não vê o tempo passar. Porque você está apaixonado por isso. Uma outra coisa, um outro olhar para o propósito tem a ver também com uma visão de futuro. É chegar lá. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. O nosso painel de empregabilidade, ele é importante e o propósito é uma das competências dele, porque a empregabilidade tem a ver com um conjunto de conhecimentos, técnicas e comportamentos procurados pelo mercado. E, para isso, eu gosto muito do José Augusto Minarelli, ele fala um pouco sobre a empregabilidade, mas aqui de uma maneira bem rápida para vocês. Empregabilidade são ações nossas e ações do mercado. É a disponibilidade do mercado, disponibilidade de vagas, a escolha da carreira, quando você tem que escolher uma carreira e você nem tem ideia de que existem mais de mil cursos e você tem que escolher o teu. É difícil, né? sobre o seu grau de empregabilidade, como você é percebido pelo mercado, a importância da sua área por conta das mudanças e cenários. Você tem que estar apto para observar todos esses cenários. Mas ele traz alguns pilares e alguns pilares, alguns desses pilares é a adequação vocacional, é a sua competência profissional, a tua idoneidade, a ética, a sua saúde física e mental, como está a sua energia física e mental, os relacionamentos, até mesmo a sua reserva financeira para períodos de crise. E toda a empregabilidade, ela está baseada, as bases dela são a competência, o conhecimento e a sua rede de relacionamentos. Mas eu quero aqui me ater à questão do conhecimento, tá? Conhecimento, ele é muito importante, porque uma das competências hoje mais solicitadas das pessoas é o autoconhecimento. Eu não posso falar em propósito antes de falar em autoconhecimento. Autoconhecimento é aquela consciência de quem você é. O filósofo grego, né, Sócrates, em 470 a.C., olha só, 470 a.C., ele lançou essa pérola, conheça, conheça-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Mas antes de você buscar os deuses e o universo, quem é você? Quem sou eu? Do que é que você gosta? O que as pessoas dizem que você é? O que os seus liderados falam de você? O que a tua família fala de você? Você percebe que são reflexões e reflexões da alma? No livro de Richard Barrett, ele fala dos sete níveis de conhecimento. Então, nós não somos somente entes físicos. Existe uma parte de nós também que é uma energia mental, espiritual, são as coisas que nós entregamos para o outro, para o ser humano. Nós somos seres sociáveis. E por isso também temos responsabilidade conosco e com o outro. o seu propósito, você vai perceber que muito do que você faz para que você atinja uma vida plena, uma vida com significância, você precisa do outro e ajudar o outro. O filósofo também, Aristóteles, ele é um discípulo de Platão, no seu livro Ética a Nicomano, ele ensinou o teu filho, antes do filho dormir, ele fazia três perguntas para o filho que o filho tinha que aprender ao longo da vida a responder. Quem eu sou? Primeira pergunta. O que eu gostaria de ser? Segunda pergunta. E o mais importante, o que eu preciso fazer para me tornar o que eu quero ser? Olha que pergunta, porque depende de ação. O que eu preciso fazer para tornar o que eu quero ser? então você precisa, primeiro, e o mais importante, é de uma maneira muito profunda e verdadeira, o ponto de partida de tudo, o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, não há desenvolvimento. Ok? No livro do Paulo Vieira e do Davidson Silva, que conheça as pessoas e aprenda a decifrar pessoas, ele fala que o autoconhecimento tem oito instâncias. Conhecer a si mesmo, você e o seu companheiro, você e sua família, você e seu trabalho, você e seus parentes, você e suas relações sociais, você e o seu papel na sociedade. E você e Deus, que aqui eu chamo de espiritualidade, é o seu caminho para conversar com aquele algo maior. Então, você percebe que o propósito não está ligado somente ao lado profissional. Ele é muito maior que isso, é em todas as nossas esferas de vida. Ok? Muito bem, senhores. Como eu estou falando da área médica, a primeira vez que surgiu algo falando sobre comportamento humano que nós temos, a história apareceu na Grécia em 500 a.C., quando ouviu-se falar sobre a teoria dos humores em Pédocles, trouxe esse item a primeira vez. Porque os gregos, como sempre, eles ligavam muito os nossos comportamentos a fatores como terra, fogo, água e ar. E até hoje a gente diz que as pessoas têm esses temperamentos assim, né? Hipócrates, que é o pai da medicina, em 370 a.C., ele trouxe os quatro fluídos corpóreos. Ele falava do sangue, da bile negra, da bile amarela e o fleuma. E até hoje a gente usa pessoas fleumáticas, que são aquelas pessoas que estão sempre e sempre, são aquelas pessoas leves, são aquelas pessoas calmas, tranquilas. A bile negra já são aquelas pessoas de ação, o sanguíneo também e a de explosão. e muitos outros pesquisadores depois em cima disso, eles foram desenvolvendo seus conceitos, não é mesmo? Mas o mais importante de tudo isso que eu falei, Lewis Carroll, no livro Alice no País das Maravilhas, ele diz assim, e olha essa reflexão e eu queria que vocês pensassem comigo. A vitória começa pelo início. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. é o gato lá conversando com a Alice no caminho, para onde eu vou? Mas para onde você quer ir? Então eu faço a pergunta para você, quem sabe aonde ir? E diga eu. É difícil, e está tudo bem, pessoal, está tudo bem, porque propósito é uma jornada de vida. Algumas pessoas já têm isso mais fácil, outras levam uma vida inteira para descobrir. Mas o importante é que você entenda que você precisa começar a conversar com si mesmo para desenvolver uma visão de futuro. E aí que entra então o Ikigai. O Ikigai, ele é um conceito que foi desenvolvido, incorporado muito pelos japoneses, em particular na ilha de Okinawa, que chamava a atenção de cientistas, isso chama até hoje, por conta da longevidade dos moradores, dos habitantes. é uma ilha com o maior número de centenários no mundo até hoje. E principalmente daquelas pessoas que chegam a atingir de 100 a 110 anos. Então isso chamou a atenção de várias universidades e a pergunta que eles mais, quando mais se perguntavam aos japoneses dessa ilha, mais eles diziam Ikigai. Ikigai. Ikigai, traduzindo aqui para o ocidente, é o seu propósito de vida, a sua razão de ser e a sua missão suprema. Então eles criaram um mandala, uma mandala, e essa mandala ela tem assim algumas perguntas que a gente vai fazer aqui. O que você ama fazer? Reflita comigo. O que você ama fazer? O que você é bom em fazer? O que você pode ser pago para fazer e o que é bom, o que você faz que é bom para o mundo? Então vamos pensar um pouco nessas quatro perguntas. O que você ama fazer e o que você é bom em fazer determina a sua paixão, determina aquilo que vai tirar você. Eu amo fazer isso e sou bom nisso. Isso vai tirar você da cama todo dia, vai te dar valor, vai te dar um propósito. No que você ama fazer e você é bom em fazer e é pago para isso, te dá a sua vocação, a sua profissão. No que você ama fazer e é bom para fazer e o ser pago para fazer aqui não tem nada a ver com o quanto você ganha. É o necessário, é o mínimo necessário para que você tenha uma vida razoável. O que você ama fazer, o que você é bom em fazer e se isso impactar o mundo, então você tem uma missão. Olha isso, gente. Vamos refletir sobre isso. Se você ama o que faz e é bom no que faz, você vai ter uma vida agradável. Se você ama o que faz, é bom no que faz e você recebe para isso, você tem uma profissão com esse seu talento, você vai ter uma vida produtiva. Se você ama o que faz, é bom no que faz e você consegue ter um resultado financeiro por isso, mas você tem uma vida plena, mas isso ainda não resolve o todo, a sua missão, o seu valor, por que você está aqui. Quando você ama o que faz, você é bom no que faz, você tem um resultado financeiro para isso, um resultado necessário, mínimo necessário, mas você impacta o outro, você tem uma vida significativa, foi o que a Shirley disse, a sua essência impactando o outro, o mundo. Ah, mas é só impactar o mundo? Uma coisa é o impacto que o Neymar pode trazer positivamente ao mundo. O Pelé conseguiu parar duas guerras para que as pessoas o vessem jogando bola, o exemplo, a vida dele foi tão impactante que ele trouxe propósito para outras pessoas que se inspiraram nele para que eles pudessem responder a pergunta, eu estou aqui nessa condição, mas ela é temporária, eu posso chegar lá, e ele foi importante para muitas pessoas. Imagina pessoas que têm uma grande influência nas redes sociais, isso que eu citei, o exemplo do Neymar, ele ama o que faz, ele é bom no que faz, ele é bem remunerado pelo que ele faz, mas ele pode impactar o mundo positivamente ou negativamente com as ações, e aí eu trago uma reflexão para todos nós aqui, é, não há como vivermos sem impactar o outro, como você impacta os seus liderados, a tua família, os teus filhos, os teus vizinhos, a sociedade, se você quer ter uma vida significativa, o propósito passa por você, olha só, o que você ama, o que você é bom, é seu, aquilo que você traz de impacto para o mundo, é para o outro, e o propósito sempre está relacionado também, principalmente ao outro. Algumas perguntas que você pode fazer para mostrar, para descobrir o seu propósito, né, você primeiro precisa saber onde que eu estou, como que eu sou, e onde eu quero chegar, para sair do ponto A para B, você tem uma vida inteira para isso, e não é fácil, né, porque você precisa de muita reflexão, por isso você precisa fazer perguntas, o que eu amo fazer, pode ser cozinhar, jogar bola, não importa, né, o que eu amo fazer, então você nunca tem um ikigai só, você tem vários ikigais na sua vida, eu posso ser engenheiro, mas gostar de música, gostar de teatro, de cinema, de ler livros, e você? O que você ama fazer? O que você é bom em fazer? Se você tivesse uma conversa com você, com o seu eu, de cinco anos, de dez anos, de quinze anos, que conselho você daria para ele? Onde você poderia para ele fazer um ajuste e mudar? O que faz você esquecer de comer? Você entra em flow, o que o pessoal da psicologia, né, diz que você entra num campo ali, que a hora que você percebe, você já se desligou, você está tão compenetrado com o que você faz. Você vê um médico fazendo uma cirurgia de horas e ele está em estado de flow, plenitude, dedicado, ele não percebe o tempo. O que você adorava fazer quando criança? Então, eu, por exemplo, eu não sabia, mas eu lembro vagamente que nas minhas férias, a resposta é a sua pergunta, tá, Xiris? Nas minhas férias, eu lembro que uma ou outra eu ia junto com meu pai visitar as obras, meu pai era carpinteiro de obras, e talvez ali uma sementinha tenha ficado inconsciente, eu não percebi. Eu gostava de jogar bola, e como jogador de bola eu me tornei um bom engenheiro. Mas o mais importante, pelo futebol, eu aprendi o trabalho em equipe, vencer pressão, o desafio de vencer um time melhor do que eu, do que o nosso, a capacidade de ter que ganhar um jogo em 90 minutos e obra tem prazo para terminar, tem início e prazo. Olha quantas aprendizagens que eu vi lá na infância e só vim descobrir o porquê disso agora. Então, gente, para encerrar aqui meus 20 minutos já passados, eu queria, tem muito para a gente conversar, é muito vasto, mas eu queria deixar uma contribuição desculpa, gente, acho que o microfone fechou aqui, tá? Eu quero, estou compartilhando aqui uma, espero que eu não tenha falado cinco minutos aqui, né? Sei que vocês me ouvissem. então tá bom, então é assim, eu estou fechando nosso bate-papo aqui com uma reflexão para vocês de Dom Montanio Machado. Em 1939 ele diz, caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar, o propósito, não se preocupe se você não tem o seu ainda, ao caminhar você vai achá-lo, você tem que desenvolver seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento, aprender com os seus erros e transforme a sua vida em plenitude, a sua essência tem que estar muito alinhada aos seus valores e ao seu propósito, você vai impactar a sua vida, a sua família, do seu time, da sua equipe. Muito obrigado, pessoal. A gente deixa aberto o microfone? É. É. Gente, deixa aberto. Oi, boa tarde. É. Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Ótimo. Gente, que delícia estar aqui ouvindo esse bate-papo de vocês com tantas inspirações que vocês trouxeram. Que prazer imenso poder ouvir vocês. Já quero agradecer a tudo que vocês trouxeram de inspirações. Chilis e Nivaldo. E não sou só eu que estou curtindo ouvir tudo isso, não, tá? Tenho várias pessoas aqui dando parabéns pra vocês dois, agradecendo e também falando da inspiração que foi. Tem algumas perguntas, tá? Que eu vou colocar aqui pra vocês. Mas antes de colocar a pergunta, eu quero deixar um recado pra quem está acompanhando a gente numa tarde de sábado do sol bonito lá fora e vocês estão aqui acompanhando a gente hoje. Então, eu quero dizer que tem aí um presente que vai ser colocado no chat pra vocês que é um cupom de desconto de cursos da Rios Educação pra vocês. Então, é só pegar esse número do cupom e entrarem lá no site da Rios Educação pra terem aí 40% de desconto no curso da sua escolha pra gente poder aí ajudá-los a se desenvolverem mais já que a gente tá aqui falando de desenvolvimento hoje. E, além disso, então, né, pela manhã a gente já vinha falando sobre desenvolvimento técnico e agora na tarde vocês nos brindando aí com essa fala sobre conhecimento da gente mesmo, né, pra gente saber aí do propósito se tá feliz no trabalho se é possível e vieram aqui algumas falas e com perguntas juntas por exemplo da Aparecida Filomena falando sobre o autoconhecimento que ela foi aprender nisso já aos 50 anos de idade em cursos que ela começou a fazer e o próprio Francisco também fala dessa questão do autoconhecimento e a pergunta que eu trago pra vocês é se há algum lugar onde a gente possa procurar pra aprender a respeito desse autoconhecimento além de todas essas dicas aqui que vocês deram pra gente se é possível achar algum local pra que eu estude sobre autoconhecimento? Quer começar, Nivaldo? Não, fica à vontade X, pode começar um complemento gente autoconhecimento tem várias 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 jornadas vários caminhos né yoga me levou pro autoconhecimento né eu fiz eu fiz uma formação na Schumacher College que me levou pra um autoconhecimento pra uma educação né teoria U ajuda coach né tanto eu quanto o Nivaldo a gente tem formação em coach nossa aí fez um mergulho profundo porque é muitas são muitas perguntas ou você olha pra você ou você olha pra você e faz reflexão eu tô fazendo uma formação em mindfulness então é outro mergulho profundo né que conecta esse ser essa cabeça com esse coração então às vezes a gente pode ir pelo autoconhecimento racionalmente é muito mais profundo quando você une mente e coração né eu tô com um workshop sobre propósito olha só que promissor né então vou fazer aqui um comercial vai ser seis e sete de fevereiro vai ser um sábado inteiro mais um domingo meio período onde eu vou fazer essa imersão pra com essas perguntas poderosas pra gente fazer aí a declaração de propósito então quem quiser no Felicidade Sustentável tem o link tem informações aí é uma das possibilidades mas o Nivaldo pode trazer muitas outras também muito bem Shirley eu falaria do mindfulness né que é trazer você pro presente aliás né acho que essa questão do agora ele é muito importante você não adianta você ser feliz quando você tá no final da vida curta a viagem agora existe uma expressão que diz assim comece com o que você tem comece agora use o que você tem as ferramentas que você tem você não precisa com uma nota 5 às vezes você é melhor do que muita gente já com 7 nossa não precisa ter 10 e outra coisa faça o melhor que você pode com aquilo que você tem e uma forma de planificar isso que eu acho que é o planejamento estratégico ele não vale só para empresas ele vale para a vida então o planejamento estratégico da vida se projeta e faça a pergunta o que eu quero ser daqui a 10 anos para você começar para você ser algo daqui a 10 anos você tem que começar agora o momento é agora só que tem que ser planejado você tem que ter metas de curto prazo metas de médio prazo e metas de longo prazo e o que é mais importante pessoal nós estamos no início do ano mês de janeiro e lá no final de dezembro a gente fez um monte de proposições de proposta que a gente não cumpre eu vou emagrecer eu vou caminhar 5 quilômetros por dia eu vou participar da ação silvestre né mas faça pequenas coisas porque através das pequenas coisas a cada conquista se você faz pequenas coisas por dia ao longo do ano você terá muitas coisas se você quer já partir para uma coisa enorme você não vai conseguir então começa com coisas pequenas mas tenha constância acho que é isso ótimo e eu quero aproveitar e fazer uma pergunta também para vocês essa vai aqui como maninha e aposto que muitos aqui tem esse tipo de dúvida também porque desde os adolescentes que estão aí escolhendo uma carreira e devem se perguntar tudo isso que vocês deram de dica será que eu estou fazendo a escolha certa isso tem a ver com o meu propósito eu vou trabalhar com isso para o resto da minha vida e até profissionais que a gente conversa e faz essas perguntas às vezes as pessoas ficam na dúvida será que eu estou fazendo aquilo que é o meu propósito então em cima disso minha pergunta é eu tenho que ser feliz ou estar feliz? ser ou estar? eu preciso trabalhar em algo que eu esteja feliz o tempo todo? é o ser feliz o tempo todo? ou é estar? é que a gente está com o tempo apertadinho quantos minutos? é muito filosófica essa pergunta tá? se vocês conseguirem de uma maneira sucinta por favor nós estamos com o tempo de estourar tá bom a gente nunca vai ser feliz completamente 100% não existe a felicidade permanente porque a vida não é a permanência é a impermanência mas felicidade é um estado de contentamento né? e de bem-estar alinhado a esse propósito poderia dizer que é a felicidade pelo prisma da psicologia positiva então a gente não vai a gente vai estar triste na pandemia a gente pode estar estressado né? mesmo estando trabalhando com propósito viu gente? quem veio do mundo pra cuidar e tá cuidando e tá vivendo na pandemia tá estressado mas desenvolve algumas habilidades como resiliência pra lidar com as situações adversas não vai sair do propósito porque tem dificuldade vai se superar então eu acho que a gente pode existem coisas que nos trazem alegria tem coisas que nos trazem prazer tem coisas que nos trazem contentamento apreciação da vida e isso é o que eu chamo de felicidade você pode viver isso no começo um dia inteiro você pode viver em momentos do dia você pode viver enfim mesmo passando por adversidade eu diria isso muito bem muito obrigada é isso acho que é um balanço faça um balanço você vai perceber que na média na maior parte você está bem está bem alinhado com o teu propósito é lógico que vai ter momentos assim realmente você não vai estar legal e tá tudo bem super homem mulher maravilha só no cinema pessoal a vida olha uma vez eu vi essa metáfora e achei perfeita quando a gente tá no hospital lá na UTI que aquele aparelhinho tá subindo descendo a gente tá feliz né tá vivo quando ele faz já era linear já foi a vida é cheia de altos e baixos a gente tem que aprender a viver com essa realidade muito ótimo perfeito muito obrigada pelas respostas de vocês acho que vocês acabam aqui respondendo também a uma pergunta que o Francisco havia feito sobre os profissionais da saúde que nesse tempo de pandemia estão lidando com tantos problemas vendo tantas pessoas aí com dificuldades com a saúde e como é que faz né tratar a felicidade no trabalho todos os dias é esse equilíbrio que vocês estão vendo aí fazer essa conta essa média então eu agradeço muito Shirley e Valdo pela conversa maravilhosa que vocês tiveram aqui junto com a gente pelo tempo de vocês então em nome da Rios educação eu deixo aqui o meu muito obrigada e também trazendo os agradecimentos de todos que estão acompanhando aqui pelo chat e passo a palavra para vocês para as considerações finais as despedidas de vocês do nosso público aqui hoje à tarde eu queria agradecer essa oportunidade para me enganizar ao Nivaldo para me enganizar vocês organizadores para me enganizar as pessoas que estão se dando um tempo para o aprendizado lifelong learning a gente está sempre aprendendo nunca para olha aqui eu estou apaixonada por essa parede cheia de livros que a gente possa ser sempre um aprendiz um eterno aprendiz na vida sempre com a mente aberta com o coração aberto e assim que mergulho acontece obrigado eu é que agradeço a oportunidade a Francisco a Fernanda Chiles um prazer imenso conhecê-la eu viajei na viagem da sua palestra muito legal e eu agradeço todo o apoio e aqui eu acho que a mensagem final que eu digo é assim deixa a vida me levar vida leva eu só funciona na música a gente precisa aprender a se organizar a se planejar para que a gente possa ter uma vida mais plena só depende de nós muito obrigada obrigada Anivaldo obrigada a Chiles quem está assistindo a gente aguardem a gente volta para a próxima palestra tchau 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 Obrigado.